Olá, está no ar mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição, destaque para o trabalho de fiscalização do Conselho, financiamento e crédito rural. Você vai ver que para conseguir a liberação do dinheiro, o produtor precisa ter um profissional habilitado na elaboração e acompanhamento do projeto. Logística reversa de veículos em fim de vida útil. Você vai saber da importância de uma legislação neste segmento. E no ano internacional dos solos, um alerta sobre os perigos da degradação deste importante recurso natural. É agora, fique com a gente! Muitos produtores rurais talvez não saibam, mas antes de pegar um financiamento ou crédito rural, é preciso um profissional habilitado acompanhando todo o processo. O que para muita gente pode parecer custo extra é, na verdade, uma garantia de segurança. Confira! Em Minas Gerais, todo proprietário rural para conseguir um financiamento precisa seguir algumas regras. A Lei nº 4.829, de 1965, traz regulamentações importantes determinando que o dinheiro para as atividades agrícolas de custeio e investimento só pode ser liberado mediante a apresentação de projeto. Além disso, existe a Resolução 342, de 1990, do CONFEA, que discrimina atividades relativas a empreendimentos agropecuários, florestais, agroindustriais e de armazenagem, com ou sem utilização de crédito rural ou incentivo fiscal, que implicam a participação efetiva e autoria declarada de profissionais legalmente habilitados, como nos explica o engenheiro agrônomo e analista técnico da Câmara Especializada de Agronomia do Craya Minas, Gustavo Freitas. Essa resolução do CONFEA, ela traz todas as diretrizes para a fiscalização do crédito rural. Então, tanto quanto os profissionais habilitados, quanto a forma de fiscalização dessa... a forma de agir da fiscalização do Craya. O foco desta regulamentação é garantir que exista o projeto técnico e que ele seja elaborado por um profissional qualificado. Assim, as parcelas do financiamento vão sendo liberadas de acordo com a execução de cada atividade. O nome dado a este processo é Crédito Rural Orientado e Dirigido. Quem supervisiona e orienta na aplicação deste procedimento é o engenheiro agrônomo Emílio Muchireck. A instituição recente da supervisão de fiscalização do agronegócio é justamente para colocar ordem na casa. Significa dizer que a fiscalização será educativa, procurará ser o máximo possível eficiente, buscando principalmente a responsabilidade técnica correta sobre financiamentos bancários em atividades agro-silva e pastoriz. Quer dizer, a partir de determinado tamanho da propriedade ou da exploração, ou a partir de determinado valor do empreendimento ali, ou do que vai ser financiado, haverá necessidade de ter responsável técnico. Com o objetivo de acabar com as irregularidades e garantir a participação de profissionais da área tecnológica na elaboração de projetos técnicos de crédito rural, o CREA Minas quer firmar um convênio direto com o Banco Central, otimizando as regras de fiscalização. Assim, o profissional da área tecnológica vai orientar e acompanhar o mutuário na utilização e implantação dos itens financiados, uma garantia da utilização correta dos recursos que serão liberados pelo banco. Diz São Sebastião do Paraíso, o engenheiro agrônomo e conselheiro do CREA Emerson Tinoco, observa que, pelo desconhecimento, muitos proprietários rurais acreditam que ter um profissional técnico aumentaria os custos, quando o pensamento deveria ser o contrário. O cumprimento da regulamentação viabiliza a utilização correta dos recursos para o empreendimento, sem falar na segurança que este acompanhamento traz. A questão dos custos, ele paga 0,5% na elaboração do projeto, na assistência técnica, então os recursos são valores estabelados pelo Banco Central, onde todo lugar no Brasil funciona da mesma forma. E o que é interessante deixar bem claro é que os recursos vão ser utilizados no momento e com os insumos adequados para a sua situação. Bom, e para falar sobre o trabalho de fiscalização do CREA Minas, eu recebo no estúdio o engenheiro civil e de segurança do trabalho e novo diretor de fiscalização do Conselho, Marcos Vinícius Gervasio. Marcos, um prazer tê-lo aqui no programa. E vamos falar um pouquinho, então, desse que é o papel do CREA Minas, a fiscalização. Pelo menos ele se instituiu assim, né? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. O prazer é meu estar aqui presente, falando para vocês. A fiscalização do CREA é a sua essência, o seu motivo de existência, né? Os conselhos foram criados para fazer a fiscalização do exercício profissional, garantindo dessa forma a defesa da sociedade. Então, como um motivo maior do CREA é a fiscalização, nessa nova gestão do nosso presidente, um dos projetos de campanha foi o foco na fiscalização e especializando todas as áreas de fiscalização do Conselho. Porque muita gente, às vezes, fica pensando, às vezes, até há um desabamento, há um problema e vai, Ah, chama o CREA. Não, o CREA não é para o depois, é para haver a prevenção. Se tem alguém habilitado por trás daquela outra... A função do CREA, da nossa sociedade, é garantir à sociedade que em todo empreendimento de engenharia, todo trabalho que envolva profissionais do nosso conselho, tenham esse profissional à frente daquele trabalho e exercendo aquela função de acordo com as suas atribuições. Porque evita a profissão ilegal, né? Porque, às vezes, a pessoa também, ela tem a formação, mas ela não está ligada ao CREA. Isso também não pode, né? É, não. A gente define como dois lados. Primeiro, é aquele profissional que é engenheiro, é agrônomo ou geógrafo e está exercendo uma função que não é aquela para a qual ele foi graduado. A gente chama de profissional exercendo função que não é aquela onde ele teve a graduação. E, ao outro lado, é o leigo. A gente trata como leigo. Aquela pessoa que não tem habilitação alguma, não é profissional da área, está exercendo uma atividade que é restrita àquelas pessoas que têm habilitação. E isso ainda acontece? Acontece muito. No nosso interior, mesmo na capital, a gente tem deparado com grandes... Em várias situações, a gente depara com grandes participação nesse tipo de pessoas, né? De leigos e profissionais. Como é o CREA faz para dar conta disso num estado tão grande igual Minas Gerais? Desafio, né? Há três anos atrás, no primeiro mandato do nosso presidente, a gente começou um projeto de interiorização, porque a gente tem uma... O CREA, há três anos atrás, tínhamos 60 inspetorias, né? E conseguimos, nesse mandato passado, passávamos a 81 pontos de inserção, né? Então, passamos de 60 inspetores para 80 inspetores. Então, foi um projeto que a gente denominou que é a interiorização do conselho. Uma forma do conselho estar mais presente naquelas regiões do estado, né? Porque o nosso estado é um estado muito grande. Então, a gente conseguiu colocar em alguns pontos estratégicos, né? Alguma representatividade. E é importante também para a valorização. O engenheiro profissional, no caso, se sente mais valorizado, tendo esse ponto de apoio, essa unidade mais próxima. Mais próxima dele, para prestar o serviço que o CREA presta, né? Que é o serviço, além da fiscalização, a gente tem inúmeros trabalhos, né? A gente tem emissão de certidões, o registro de empresas, o registro de profissionais, que a cada semestre do nosso mercado em Minas Gerais é grande o número de novos profissionais que estão chegando. Então, isso foi uma forma do conselho se aproximar mais, igual você acabou de dizer, né? Valorizando o profissional. A representatividade do profissional também, né? Agora, Minas Gerais também tem, são muitos segmentos que o CREA trabalha, atua, né? Mineração, a gente tem muito aqui, mas também tem a questão da agricultura. Minas é muito forte nessa área. E, às vezes, as pessoas não ligam isso ao CREA, mas está ligado ao CREA o profissional também, que atua no campo, né? Tá, sim. Tanto que, só para reflizar novamente, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, às vezes, o nosso, vamos dizer assim, a dona de casa, vamos colocar assim, ela não sabe, às vezes, que aquele alimento que está chegando na mesa dela, né? Porque ela faz o almoço, faz o jantar ali, é um produto que tem que existir um responsável por ele, que é o nosso agrônomo. Então, é até uma nova proposta agora para esse novo mandato, que é o agronegócio. Dentro da especialização da fiscalização, o agronegócio a gente colocou como prioridade e começamos pelo agronegócio para poder mostrar à população mesmo a importância da fiscalização no agronegócio. Porque tem toda a questão da produção da higiene também, né? Tem a questão do preparo da terra, do manejo, do transporte, do acondicionamento, né? Até chegar na feira, no sacolão, onde a dona de casa vai comprar o seu produto. Então, aquilo ali tem uma série de fatores que tem que passar, a gente tem que ter profissionais à frente de todos os trabalhos para poder garantir ao consumidor um produto de boa qualidade. Bom, Marcos, e a gente vendo aí que esse foco no agronegócio, essa gama de atuação do CRE cresce muito também, mas também já vem crescendo há muito tempo. Em 2014, então, teve um salto muito grande no número de fiscalização. Isso é muito importante, né? Com certeza. Nós tivemos em torno de 31% o número de ações de fiscalização em todo o Estado. E essas ações são ações em todos os sentidos, né? Tanto no agronegócio, na indústria, na construção civil, na parte de mineração. Então, o CRE, como ele tem uma gama muito grande de segmentos a fiscalizar, no trabalho de 2014, conseguimos, sem aumentar o número de fiscais, sem fazer grandes investimentos, conseguimos aumentar... Planejamento estratégico, né? Foi basicamente no planejamento das ações, nos convênios firmados com diversos órgãos fiscalizadores do Estado. Isso também agora, nesse novo modelo de fiscalização. A gente está focando nisso, né? Uma nova plataforma de trabalho para os fiscais, ações de convênios com a Defesa Civil, convênios com o Tribunal de Contas do Estado, convênios com a Polícia Federal. Então, isso intensifica, facilita o acesso dos nossos fiscais aos diversos empreendimentos que estão ocorrendo no Estado, de forma a crescer ainda mais. Nesse ano, a gente tem certeza que esse número vai estar crescendo ainda mais. E tem também instrumentos mais modernos, né? O CRE também está investindo nisso para auxiliar esse trabalho, para tornar mais ágil, né? Como eu acabei de falar, a gente vai ter uma nova plataforma, né? Onde os processos, as autuações, as notificações, elas vão ser muito melhor acompanhadas, né? Evitando erros com relatórios sistemáticos, evitando erros de origem, evitando erros na tramitação. Isso vai facilitar muito. Agora, a gente percebe que ainda tem muita gente que pensa que, igual no caso, ter um profissional na área tecnológica, lá no campo ou em outro segmento que alguém acha desnecessário, ou acha que vai ser só um custo. As pessoas têm que começar a perceber que isso é segurança, né, Marcos? Não, não só segurança, como também aumento de produtividade. Às vezes, né, e a nossa fiscalização, principalmente a do agronegócio, a gente não, a pessoa, às vezes, o produtor acha que, ah, vai, é mais uma fiscalização, é mais uma taxa para pagar, vai me multar. Não, não é isso. O objetivo não é esse. A princípio, né, é muito importante a gente estar lembrando que essa fiscalização vai se posicionar primeiro na conscientização, no treinamento, na orientação, né, e depois, né, que a gente passa para as ações de fiscalização realmente. Então, o que o, como é que vamos dizer assim, o que o produtor tem que pensar é que se ele fizer, né, o seu plantio, o seu cultivo de forma correta, com orientação técnica devida, ele vai estar aumentando, talvez, naquela área ali, onde ele tem uma produção X, ele vai ter o dobro de produção, né, isso, né, evita o erro, evita o desperdício, o uso, até o uso exagerado de produtos, de agrotóxicos, né, de produtos, né, que são caros, e ele vai estar aumentando a sua produção na mesma área, graças ao quê? Ao acompanhamento técnico de um profissional habilitado. Tanto isso também, a gente pode falar isso também na construção civil, né, às vezes a pessoa está construindo uma edificação ali, achando que não contratou um engenheiro, que ela vai conseguir fazer, é mais barato, não é. Às vezes ela pode fazer aquele mesmo trabalho com um custo muito menor, se tiver devido à orientação técnica. A gente percebe que o CREA tem muita preocupação com informação, em estar sempre levando palestra, sempre divulgando as ações e tudo. Você percebe também que as pessoas que passam por essas fiscalizações, elas estão mais receptivas? Elas conseguem entender hoje essa importância, esse valor desse trabalho? Estão. Hoje o brasileiro, de modo geral, ele está mais atento, né, com as grandes mudanças que estão acontecendo no país, né, com as dificuldades. O brasileiro está mais atento, sim, às ações de fiscalização, às orientações, né, a preocupação em estar fazendo certo, e não estar perdendo, desperdiçando. Isso é importante. Então, para 2015 agora, novidades seriam então esses focos, esse foco novo aí no agronegócio? É o agronegócio, né, a modernização da nossa fiscalização, a maior presença do CREA no interior, né, com as nossas apresentações que a gente tem, com o som dos vetores, as nossas associações, né, que a gente tem espalhada por todo o interior. É uma integração maior de todo o corpo do CREA. E todo mundo sai ganhando, a sociedade como um todo, né, Marcos? Como um todo, a sociedade, como, né, a gente volta a falar, que a importância, o objetivo do CREA é defender a sociedade. Então, com isso, o ganho maior é da sociedade. Ok, então, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, gente, no próximo bloco, você vai ver como o trabalho em conjunto de várias engenharias pode recuperar solos degradados. Não saia daí, a gente volta já. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Estamos vivendo um momento histórico. Batalhamos cada vez mais por nossos direitos e por uma sociedade melhor para todos. Participar, exigir e fiscalizar é muito importante. É isso que o CREA faz. O CREA Minas fiscaliza o exercício e as atividades da engenharia, da agronomia e das demais áreas tecnológicas. Um profissional legalmente habilitado é fundamental para garantir obras e serviços mais seguros e com muito mais qualidade. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. 2015 é o ano internacional dos solos. A data instituída pela ONU chama atenção para a importância da preservação nutricional e revitalização de áreas degradadas. Afinal, a nossa alimentação depende disso. Sendo assim, o cuidado e a preocupação com o assunto devem partir de cada um de nós. 2015 foi decretado pela ONU como o ano internacional dos solos. A ideia é chamar a atenção da sociedade para os perigos da degradação e a importância destes recursos naturais como parte fundamental na existência da vida. O assunto é tema de discussão em todo o mundo, principalmente dentro das instituições de ensino das áreas tecnológicas. Em Belo Horizonte, cursos como os de Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção da Universidade Metodista Isabela Hendricks já trabalham o tema nas atividades de extensão. Formar nos nossos alunos essa visão crítica, essa visão de poder construir soluções. Então, ou seja, tentar avaliar a situação local, tentar verificar quais são as condições e daí sim fazer propostas e chegar no resultado mais objetivo. O projeto Bossoroca, desenvolvido com os alunos, procura trazer soluções em relação às grandes erosões. E o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de resultados já é colocado em prática na cidade de Sabará, que convive com o problema provocado pela degradação do solo. Nessa região estudada, as crateras já chegam a 6 metros de profundidade e colocam em risco a população local. Nosso projeto também envolve esse contato direto com a população para dizer que não adianta a gente vir e ter uma solução local. Jogando lixo novamente, esse problema será recorrente. Então, ou seja, é uma solução para o resto da vida. A gente precisa conscientizá-los das erosões, do que está acontecendo na região. Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura já revelam que a população deve passar dos atuais 7 bilhões de habitantes para cerca de 9,2 bilhões de habitantes até o ano de 2050. Isso significa que a produção de alimentos também deve aumentar, passando dos atuais 1,64 bilhão de toneladas para cerca de 2,60 bilhões de toneladas. Um aumento de cerca de 60% em apenas 40 anos. Por isso é fundamental o cuidado com os solos. Eles são a base de sustentação do crescimento populacional. E neste contexto, é importante o investimento nos sistemas de políticas públicas e de produção agrícola adequados. Elizabeth Ibrahim é doutora em Engenharia Florestal e coordenadora do curso de Engenharia Ambiental do Isabela Hendricks. Ela reforça esta preocupação e explica que em casos críticos, como o de Sabará, a área geográfica pode passar por técnicas de recuperação de erosões e, o mais importante, deixar de ser uma área de risco. Primeiramente, é necessário fazer uma suavização da vossoroca. Então, você faz uma suavização da área. Depois disso, você faz um preenchimento dessa área, porque é uma área que tem 6 metros de profundidade. Então, você tem que preencher. A partir daí, você tem que fazer contenções, paliçadas. E depois, você entra com as técnicas de bioengenharia. Ou seja, os discentes que estão envolvidos, juntamente com os professores, essa troca com a comunidade, isso é um aprendizado inédito, isso é único. E não é só isso. Nós trabalharmos muito com o solo. Nós sabemos que, se você não conserva solo, você também não tem água. Então, uma coisa está ligada à outra. E, a nível de Brasil, os grandes desmatamentos que ocorrem e a perda de solo faz com que haja diminuição, inclusive, da água e também a diminuição da qualidade, não só em quantidade, mas qualidade dessa água. E, por falar em meio ambiente, o descarte inadequado de carcaças de veículos é um problema no quesito sustentabilidade. No Brasil, falta uma legislação específica sobre logística reversa de carros em fim de vida útil. Mas, em Belo Horizonte, um projeto de parceria entre o Cefete e a Agência de Cooperação Internacional do Japão pode começar a mudar essa realidade. A proposta é criar uma unidade piloto de reciclagem de veículos. Confira. Não é difícil encontrarmos pelos pátios e terrenos baldios veículos abandonados. Muitos viram sucatas e podem se tornar lixos em destinação correta. Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil tem hoje uma frota de 86 milhões de veículos. Em Minas Gerais, são cerca de 9 milhões. Mas esta realidade poderia ser diferente. Ações de reaproveitamento no conceito de logística reversa demonstram que a utilização de sucata ferrosa dos veículos reciclados reduzem até 56% o consumo de energia na produção de aço se comparado com a fabricação desse material a partir do minério de ferro, por exemplo. No caso do alumínio e do cobre, a economia pode chegar aos 90%. A boa notícia é que está sendo implantada na capital mineira a primeira usina piloto de reciclagem de carros da América Latina. Com sede no Campus 2 do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a usina irá reaproveitar 95% dos veículos no fim da vida útil. Praticamente todo o veículo pode se aproveitar. Só que para isso é necessário trabalhar muitos temas, principalmente o desmanche. É necessário separar todas as peças do veículo e isso existe energia, existe custo. E para isso também é necessário uma legislação apropriada. É o que a gente vai tentar mostrar com esse projeto, todas as etapas necessárias para que o Brasil consiga isso. O projeto é uma parceria do Cefete com a Agência de Cooperação Internacional do Japão e uma empresa líder em reciclagem de veículos no país oriental. Eles começaram com isso em 2005, quando lançaram a lei de reciclagem de veículos. Aí começou a se desenvolver uma nova área industrial realmente no Japão. Eles chamam de indústria venosa. Uma indústria que processa, em princípio, materiais já fora de uso, veiculares, para se transformar novamente em matéria-prima. E hoje é realmente uma área de grande crescimento econômico. Eles estão exportando peças a vários países do mundo inteiro. E o apoio da área tecnológica do CREA Minas também é fundamental neste processo. O diretor de Relações Institucionais do CREA e membro da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia, Josias Gomes Ribeiro, explica que o país ainda está atrasado na questão de destinação e logística reversa de veículos. A destinação desses veículos nos interessa muito ao CREA e à engenharia, porque esses veículos, boa parte deles, são desmontados ou desmanchados, um termo mais chulo até, de uma maneira desorganizada, não acompanhada. E partes, componentes desses veículos acabam nas prateleiras dos chamados ferros velhos, sem que se tenha qualquer lastreabilidade da proveniência desses veículos e sem que se tenha também qualquer segurança em relação à qualidade dessas peças. Então, o CREA, preocupado com isso, encaminhou, no final do ano passado, uma minuta de lei em nível estadual, a Assembleia Legislativa, para que se possa organizar, ordenar a reciclagem dos veículos, chamados veículos sem fim de vida. Especialista em logística reversa, o engenheiro mecânico e conselheiro do CREA, Alexandre Lopes, conta que a legislação esbarra na aplicação do processo de reaproveitamento e comercialização de peças. Hoje, as pessoas podem comprar qualquer peça num desmanche e implantar no carro, sem nenhum critério de avaliação. Então, a proposta é, nós como uma Câmara responsável pela sociedade, então, a gente quer pontuar isso e a gente fazendo isso através da mídia, a gente vai conscientizar esses usuários, essas pessoas, que a compra desses equipamentos, de um desmanche, por exemplo, sem nenhum critério, ele vai estar correndo riscos. Além disso, a ideia é minimizar os custos de produção, reciclar, tratar e utilizar corretamente os recursos naturais. Você pode aproveitar 95% do carro, então, isso vai impactar no meio ambiente, você utiliza menos recursos naturais. Em outros países, como Europa, Ásia, Estados Unidos, na compra do veículo, você paga uma taxa que, ao final da vida útil, ele vai ser destinado. Então, aqui no Brasil, não vê essa figura. E hoje, falando de uma frota de 80 e poucos mil, milhões de carros, só em Minas, 9 milhões. Esse vai ser um grande problema. A gente tem que contar com o auxílio da legislação, de juízes, para que a gente possa crescer ainda mais, resolver esse grande problema que vai ter na sociedade. Esta edição do programa fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto